Vamos falando agora, gente, sobre a campanha de vacinação contra a covid aqui em Mato Grosso do Sul. Ontem começou, gente, a fase 2 da vacinação contra a covid-19. Agora, idosos com mais de 90 anos de idade podem agendar o dia e a hora para receberem a imunização. A repórter Tati Simo, ela acompanhou a vacinação em uma moradora no bairro Interlagos. Quarta-feira, 3 de fevereiro, primeiro dia da fase 2 da campanha de vacinação contra a covid-19. E nessa etapa, idosos com mais de 90 anos podem receber a primeira dose da vacina. A dona Maria Xavier Moreira tem 94 anos e não perdeu tempo. A agente de saúde do bairro Interlagos fez a atualização do cadastro dela pela manhã e à tarde foi até a casa para imunizá-la. De manhã fizemos a atualização, fizemos o agendamento e hoje, agora à tarde, nós estamos aqui para fazer a vacina da dona Maria. Um trabalho bem rápido. Sim, bem rápido. Está sendo bem agilizado e graças a Deus nós temos um público que colabora bastante. A nossa comunidade tem colaborado conosco, com o nosso trabalho e tem sido gratificante. Tanta esperança, assim não é para menos. A pandemia da covid-19 já está perto de completar um ano e a vacinação é a luz no fim do túnel. A dona Maria é uma senhora bastante recatada e não escondeu a timidez frente às câmeras. Eu sou sobrinha neta e é muito importante saber que ela está protegida, né? Na família, mais alguém está vacinado? Por enquanto eu, mas vai chegar a vez do voo que é o próximo da fila. E se Deus quiser os pais e por aí vai. Com certeza. A campanha iniciou ontem e à medida que a imunização vai chegando nesse público e que mais doses do imunizante sejam repassadas ao município, mais idosos acabam sendo beneficiados. Por enquanto, a previsão é que 304 idosos com mais de 90 anos recebam a vacina contra o novo coronavírus em Três Lagoas. Num segundo momento, a campanha irá ampliar para pessoas com mais de 90 anos e depois com mais de 70, mais de 60 e assim por diante. Nessa etapa, é importante que essa população de mais de 90 anos fique atenta ao agendamento, que é para receber a vacina no dia e na hora certa. Então nós recebemos pouco mais de 300 doses, né? E são para os idosos a partir de 90 anos. Então, assim, todo idoso que se enquadra no perfil da população para fazer a vacinação contra a Covid deve procurar o agente de saúde ou procurar a unidade de saúde mais próxima do seu bairro, né? Portando o cartão do SUS, CPF, RG, comprovante de residência para atualizar o cadastro e fazer o agendamento da vacina. No caso de pacientes acamados ou com mobilidade reduzida? Cada estratégia de saúde da família, de cada região do município, né? Vai estar avaliando os pacientes acamados ou domiciliados das áreas, né? Através da figura do agente de saúde. E aí nós vamos estar agendando, né? A vacina domiciliar desses pacientes. Então esses pacientes receberão a vacina, mas é importante que o cadastro esteja atualizado para que posteriormente a gente venha tornar possível a administração da vacina na residência. O enfermeiro Lucas não disfarça a emoção que é poder segurar a vacina após lidar com as dificuldades da Covid. É um sentimento muito prazeroso, né? 2020 foi um ano muito doloroso, muito difícil, de muita correria, né? Pegou todo mundo de surpresa. E eu construí parte da minha história na enfermagem enfrentando a Covid-19. Foram situações emocionantes de luta contra a Covid, o agravo do Covid, dos pacientes com problemas graves respiratórios que nós admitimos aqui no Estratégia de Saúde da Família. Mas graças a Deus obtivemos sucesso, né? E são coisas que eu vou levar por toda a minha vida. Então, poder chegar nessa etapa, né? De administrar a vacina contra a Covid tem sido um prazer inexplicável, algo que não dá pra expressar. A primeira idosa a receber a vacina na cidade foi a dona Adolfina Rodrigues de Oliveira. Ela, que é moradora do bairro Santos Dumont, completa mês que vem 105 anos.